Fala galera, bom sábado. Ó, chegaram as plantas. Não sei se vocês viram ontem o vídeo que eu fiz. Ó, loja repleta de ração Cera, a linha Nature, linha nova. Então, quer conhecer a linha Nature? Vem pro Mundo dos Discos. Vamos ver as plantas aqui que chegaram, que chegaram e dar coisa boa. Ó, trevinho, hidrocotilha e tripartita. Equinodoro, esternelo amano. Sagitário e assubulata. Ó, cabomba. Vem pouca cabomba aí, pessoal. Tinha pouca. Então, quem quiser que faça cabomba, corre. Bananinha. Coisa bonita, coisa rara. Bolbite branca. Isso aqui, ó, é pra tronco também, pessoal. Só prender no tronco. Olha que folha bonita. Carpete de Monte Carlo. Cuba. Embiandos Cuba. Ainda tem aqui, ó. Carpete de Calitrick também. Enfeite pra galera. Pedra com musgo de Java. O musgo tá amarrado aqui. Daqui a pouco ele vai começar a crescer. Vai ficar coisa linda. Bastante higrófila polisperma. Lantinha low-tech. Mole de mantê. Amazonense. Ó. Coisa linda. Higrófila compacta. O folhão dela. Elódia. Miriófilo verde. Ludivija mini red. Ludivija red. Baixa a espanta vermelha, pessoal. Aproveitar. Agora aqui que bonitinha é essa, ó. Samambaia mini. Samambaia mini. Chinesinha. Vai pra chinesinha logo pra boiá. Barisneria nana. Dinodoro canelo. Samambaia d'água. Samambaia já maior, né? Higrófila colimbosa. Miriófilo prata. Como é que fica bonito o Miriófilo prata, pessoal? Essa aqui, ó. Ó. Valisneria giga. Grandona. Tamanho da Valisneria. Aí. Ninfeia. Olha que coisa linda essas ninfeias. Olha o tamanho do bulbo, pessoal. Olha aqui. Isso aqui, ó. Botou lá, pega. Não tem como morrer, não, tá? Veio bastante. A luda é lanceolata. Tão grande a lanceolata também. Agora, olha só que coisa linda isso aqui, pessoal. Isso aqui tem que filmar de longe. Olha isso. Olha isso. Até a florzinha tem, ó. Olha só que coisa linda. Pra quem tem um aquário alto, vou botar aqui pra vocês verem a altura dela. Ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Esse aquário tem 50 de altura. Coisa linda. A galera que curte aquário grande, ó. Low-tech, tá? Isso aqui, pô, pega que é a beleza. Morre não. Ó. Muito músico, aqueles músicos que eu falei na semana passada. Ainda tá tudo aí. Músico de Java, Whip-Moz, Willow-Moz, Christmas. Olha só essa coisa linda aqui, pessoal. Olha isso aqui. Pra quem gosta de raiz. Ó, raiz já com planta, com microsório, com músico de Java. Olha esse tronquinho, que coisa linda. Olha o galho, pra pôr o pole-out aí e sair do aquário. Quem gosta? O pão pode usar em arco. Ó, várias formas de usar esse galho, né? E os menores também, ó. Raiz menor, bem plantada. Aí, coisa linda. Olha aqui. Então, pessoal, muita opção de tronquinho plantado também. Então, só falta você vir até 18 horas. Doutora Laura, que está com você. Vem com o mundo do vídeo. E aí, gente.